Bom, vamos lá falar que janeiro que tá muito longo, né? É meio engraçado isso porque o ano passado que eu fiquei meio que pensando por que a gente acha que agosto é tão longo, né? Porque agosto são dois meses e 31 dias, né? Julho 31 dias e agosto 31 dias. Então são dois meses longos, agosto termina na sequência dois meses longos, assim também janeiro, né? Que vem depois de dezembro, outro mês longo. A diferença é que janeiro geralmente é um mês de férias, né? De verão, né? De as pessoas saírem, parece que esse ano foi um pouco diferente. De fato foi diferente, teve uma poça, né? Teve os eventos aí de 8 de janeiro, acho que a política nacional tá bem quente, talvez o brasileiro tá percebendo mais, né? Outra coisa que tem a ver com janeiro e com agosto tem a ver com agosto, antigamente, né? Era o mês depois das férias, né? As férias de julho e agora o janeiro é o mês também que acaba as férias, né? Mas basicamente eu acho que essa brincadeira aí do janeiro longo, né? Que parece, pelo que a pesquisa que eu fiz aqui, parece que começou em 2020, né? As primeiras impressões aí do cidadão comum de que janeiro seria um mês longo. Repete mais com mais força esse ano, ano passado parece que não, não sei se a pandemia também deu uma pausa nisso daí, mas pra mim é que são meses de sequência longa, né? Dezembro e janeiro, 31 e 31 e julho e agosto, 31 e 31. E também a ver com o início, fim de ano, de semestre e tal. É só a impressão e que venha fevereiro.